Sabe aquele dia que você tá triste, ou você tá ansiosa, que nada rende, e aí você começa a ficar ainda mais triste porque você não tá fazendo nada de útil e vira uma bola de neve, assim. E aí eu tava tentando estudar aqui, mas não tava conseguindo estudar. Aí eu fico vendo vídeo de maquiagem, fico me sentindo mais culpada ainda por não estar estudando. A minha ring light queimou, amanhã eu vou ver se é a fonte dela ou se é ela que pifou. Então eu falei, ah, vou fazer uma maquiagem, que aí pelo menos alguma coisa de útil eu tô fazendo, né. É claro que eu tô procrastinando, mas pelo menos eu não vou estar fazendo nada, no caso. Então eu improvisei umas luminárias aqui, não vai estar tão legal a qualidade da iluminação, mas é o que tem pra hoje. Eu percebi também que o pessoal, os meus vídeos mais famosos aqui do canal são de resenhas, sabe. Não é tanto de tutorial, mas eu gosto muito de maquiar. E quando eu tô meio triste, assim, meio pra baixo, maquiar me faz bem, sabe. Então eu vou juntar um tema com a maquiagem hoje, tá. Então a gente vai fazer maquiagem com os meus produtos mais velhos, tá. A maioria vencido, a maioria vencido, mas são produtos que estão funcionando ainda, que não tem cheiro ruim, porque senão eu jogo fora, né. Desculpa por eu estar meio pra baixo, mas fica aqui comigo, tá, pra gente ver o que vai rolar nessa maquiagem. Ah, fora meu cabelo também, porque, gente, em casa eu fico testando uns penteados diferentes, sabe. Pra eu ver como vai secar, se eu gosto do penteado, e hoje eu resolvi fazer isso aqui, a hora que eu tomei banho. E aí ele secou e ficou assim, eu já fiz uns coisas assim, sabe. Mas aí eu abaixei ele e ele ficou assim e eu não consigo mais jogar pra lá, ter que molhar. Então ele vai ficar assim hoje, tá bom. Vai ser o penteado do vídeo hoje. Bora, então, gente, separei só produtos da última década. Brincadeira, tem uns mais novos aqui. Mas, tipo, são os últimos que eu comprei, tipo, são os mais velhos. Posso ter mais novo, mas não quer dizer que ele esteja tão velho assim, a ponto de... A ponto de tá desintegrando igual essa esponja aqui, coitado, né. Já tava fazendo hora extra. Vamos lá, então. Ai, gente, essa semana eu queria fazer uma batalha dos primers que eu tenho aqui, sabe. Só que aí a minha Air Light resolveu parar. Ah, eu vou evitar colocar a mão na... A mão na mesa assim, porque balança, né. Ultimamente eu tava gravando no chão, então não balançava. Então vamos lá, gente. Vou começar limpando a pele. Vou usar, gente, o tônico neutro da Daisy Peroso, tá. Ele vão... Eu vou falar os produtos que vão estar na validade ou não, tá. Esse daqui eu não sei se é 3 do 2022 ou do 8. Então ele tá mais ou menos vencido. Muita coisa venceu, gente, por causa da pandemia. Eu quase não maquiei. Eu praticamente não maquiei durante a pandemia. Então muito produto ficou parado. Muito produto venceu. Joguei muito produto fora. Pra hidratar o lábio eu vou usar o Amora Shine da Nivea. Que não é tão antigo assim, mas é um dos mais antigos que eu tenho. Ai, mas tá vencido. 8 do 2021. Esse daqui eu uso em mim, tá. Enquanto a gente vai fazendo a make, vai hidratando de leves. Vamos hidratar a pele então. Esse daqui é o hidratante da LF Pro. Hidratante é uma coisa que acaba rápido comigo, sabe. Então não tem algum tão antigo assim, ó. Ele vence em janeiro do ano que vem e já tá acabando. Nossa, mas tá com cheiro de vencido já, gente. Acredita? Não vou mais colocar na maleta. Nossa, tá com cheirão de vencido. Por isso que é legal a gente... Porque, tipo, ele tava na maleta pra eu maquiar cliente. Mas, tipo, eu não tava usando em mim. Então aí a cliente tá sentindo cheiro de vencido e eu não. Pra ajudar na hidratação eu vou passar a Bruma. O primer, gente, mais velho impossível. O primer da Ruby Rose. Esse daqui, ele tem aquela validade de, tipo, depois de aberto 12 meses. Gente, esse daqui deve ter uns 5 anos fácil. Vou passar onde eu tenho poros abertos, tá. Que é aqui do lado. Eu não passo muito dele porque ele esfarela se passar demais, sabe. Mas aí, gente, ele tá funcionando. Na minha mão tá cheirando o primer, o hidratante da LF Pro. E tá com cheiro de vencido, sabe. Tá muito escuro, gente. Ai, que triste que eu tô, viu. Espero que minha Mig Light seja a fonte que é baratinho de trocar. Aí, gente, a base mais antiga que eu tenho é a base da Pausa para Feminices. Só que quem me conhece sabe que eu junto muitas coisas. Tipo, se tem um pouquinho de Bruma Cabana aqui e a outra lá, eu junto num pote só. E aqui tem mais bases, tá. Bases que eram todas da mesma cor, juntei tudo nesse potinho. Aqui tem da Mari Maria, tem da Urban Decay e tem um restinho da Pausa para Feminices. A minha é na cor 04, tá. E vou aplicar com essa esponja aqui, que é da Clasme. Gente, é a melhor esponja do mundo. Eu só não compro mais porque, tipo, a da Marissade é mais acessível, sabe. Tanto de facilidade de encontrar quanto de preço. Mas a da Clasme é muito melhor que a da Marissade. Essa daqui tá deplorável, né. Essa base aqui, gente, ela venceu mês passado. Mas, tipo assim, a Pausa para Feminices, né. As outras que estão aqui dentro, elas são mais novas. Tem até a BT Skin aqui dentro. Então, não tá vencida. De corretivo, mais antigo que eu tenho aqui é o da Natura Una. Esse daqui... Gente, é tão ruim ver as coisas nesse... Coiso. Vem esse mês que vem. Então, vamos aplicar. Vamos usar bastante. Esse daqui é no Claro 24. Gente, essa esponja tem as pontinhas assim. Ah, ela é incrível. Só que ela é tão macia, tão macia que ela despedaça. Vocês viram? Mas continua incrível. Gente, vamos para o contorno? Para eu ficar menos branca. Eu não lembro qual que é mais antigo. Esse pó da Vult. Ou essa paleta da Ruby Rose. A Ruby Rose... Ah, aqui, ó. Ah, validade. Maio de 2021. Ou seja, faz um ano que venceu. E o pó... Um do 2021. Então, eu acho que o pó é mais antigo. Então, eu vou fazer o contorno com a paleta da Ruby Rose. E o pó eu vou usar o da Vult, tá? Vamos lá, então. Vou pegar uns pincéis antigão também aqui. Será que é muito grande esse pincel? Gente, esses pincéis são da Lu Ferraz. Os primeiros pincéis que a Lu Ferraz teve. Ó, esse é o menor que eu tenho aqui. Vamos com ele, então. Eu vou usar... Talvez essa misturada com essa. Olha que bonito pra contorno. Preciso usar mais essa paleta. Muito bonito. É, igual eu falei no último vídeo de produtos que eu não compro novamente. São paletas grandes. Eu deixo essa paleta pra pele negra. Porque ela é muito grande, sabe? Na hora de maquiar pra fora, assim... Eu não tenho onde colocar, encostar essas paletas grandes pra poder usar. Então, eu evito. Iluminador é esse aqui da Luizance. Na cor A. Eu não sei de que coleção que é. Mas ele tem o fundo rosa, tá? Ele... Venceu. Deixa eu ver. Ah, não. Ele vai vencer abril do ano que vem. E ele é velho, hein? Essas coisas em pó parece... Ah, não sei. Bom, vamos lá. Eu vou usar o mesmo pincel. Não sei se vai combinar com o blush. Ele é muito bonito, gente. Quando começou aquele... É... Aquela febre do show gold da MAC, sabe? Eu fui nesse aqui. E ele é muito bonito. Quando a cliente vai usar uma roupa rosa, quando ela quer uma make rosa... Aí pra combinar eu uso ele. Gente, ele não tá nem perto de afundar a bundinha dele aqui. Blush. O mais antigo que eu tenho é esse daqui, que é um iluminador. Vamos ver. Ah, como ele é... Da Makeup Revolution, que é gringa. Então, tem aquele rolê dos 12 meses após aberto. Já tá vencido, então, tá? Mas... Sem cheiro. Ele é um iluminador... Um iluminador rosa. Então, ele é um blush iluminador. Eu não gosto, vocês sabem. Porque parece que... Realça as texturas da pele. Agora eu vou selar, gente, com o pó compacto, tá? Porque os pós soltos que eu tenho são bem novos. Então, não achei justo trazer. Deixa eu só ver se a paleta é mais fina que o pó compacto. É, gente, a paleta é mais fina. O pó da paleta é mais fino. Então, eu vou usar a da paleta, tá? Depois eu passo o da Vult. Vou pegar outro pincel aqui. E vou misturar a primeira cor com a segunda. Esse pó... Cheira pó antigo, sabe? Mas não tá fedido. Nossa, preciso voltar a usar esse pincel. Que pincel top! Caraca! Aí eu vou vir com essa cor aqui, ó. Tirando o excesso, tá? Que ela é mais escura. E como eu achei que eu fiquei branca, então eu vou vir com ela. Gente, a parte dos olhos, eu vou fazer com base nos glitters e pigmentos que eu tenho aqui. Que são muito, muito antigos. Esse eu tenho certeza que tá vencido. Não tem. Ó, eu tenho esses dois pigmentos verdes da Contém o Grama. Tenho essa asinha de borboleta lilás também na Contém o Grama. Que eu fiquei super triste que ela caiu toda na minha necessária ali. Ela é tão, tão antiga, gente. Ela brilha pro roxinho. Tem esse glitter da Dailo, super grosso e antigo também, que é verdinho. E essa asa de borboleta da Bioflora. Que deve ter caído, porque não tem mais nada aqui dentro. Quase. Mas ela é prata, tá? Ó, já que a gente tem verde, prata e roxo... Vamos fazer, né? Uma maquiagem preta, prata e roxo. E pra sombras vou usar a minha paleta mais velha, que vocês sabem. Que eu ainda tenho ela. Se você tem uma paleta de sombra colorida, que você fala, Emily, dá pra comprar e ela vai substituir. Porque, gente, é difícil uma paleta que vai substituir isso aqui. Eu tô à procura de uma paleta que substitui. Porque essa daqui eu tenho vergonha de usar nas clientes, sabe? Porque elas sabem que é antiga. Mas vou usar ela hoje como paleta principal. Normalmente eu uso ela quando a cliente pede algo colorido. Mas hoje vai ser principal. Vou preencher a sobrancelha. E meu preenchedor mais antigo de sobrancelha é o lápis 6B da Faber-Castell. Gente, eu nunca comprei outro. Eu tenho ele desde o começo do canal. Um dos primeiros vídeos do canal foi ensinando a preencher a sobrancelha. E foi com ele. E eu adoro ele, gente. Ele é prático no dia a dia, sabe? Gente, eu reforcei um pouquinho com pó aqui. Porque, não sei, parece que ele não sela tão bem igual pó solto, né? Então eu tava acumulando já aqui embaixo. Então eu vim com mais pó. E vou colocar o corretivo como primer de sombras. Acho que eu vou recortar a sobrancelha pra ficar bem bonito, sabe? Não sei se vai dar certo que eu vou tentar aqui nos olhos. Mas como eu tenho verde e roxo aqui pra usar. E pra você ir do verde pro roxo, você tem que passar pelo azul. Então eu acho que eu vou fazer verde no canto externo. Azul e roxo, tá? Peguei meus pincéis bem antigos aqui, gente. Me deu até nostalgia. Tipo, eu nem lembrava que eu tinha isso aqui. Bom, vamos lá. Então eu vou começar por um verde escuro. Vou usar esse... Ah, gente, desculpa o cachorro da vizinha também. Vou começar com esse aqui, ó. Terceiro. Olha, tem brilhinhos. Não sei se vai dar pra ver. Bem bonito. Ai, gente, essa paleta é incrível. Queria tanto... Ô, cachorro, caramba. Queria tanto que, tipo, vendesse dela, sabe? Pra eu comprar uma na validade. Gente, essa luz, ela realça uns brilhinhos que a ring light não realça. Não sei se vai... Dá pra ver na câmera, mas, tipo... O pó... Eu fiz uma caminha de pó aqui, caso caia a sombra. E é um pó que eu uso e sei que tem brilhinho. Nunca mais tinha visto os brilhinhos dele, sabe? E aí essa luz realça. Vou limpar meu pincel. E vou começar... A puxar de fora pra dentro. Pra dar uma esfumada nessa sombra verde. Como não tem uma sombra verde mais escura que essa, eu vou vir com a preta, tá? Eu adoro... Eu acabei com a preta dela, gente. Eu vou vir com essa primeira aqui, que não é tão preta. Mas vai servir pro que eu vou fazer. Então, com o meu pincel, eu vou vir mais dentro dessa sombra aqui, ó. Ó, que aí eu já vou dando a impressão que é um verde mais escuro, tá vendo? Aí, gente. Como a gente vai ter que passar do verde pro azul, então eu vim com o verde água já, sabe? Que tá indo pro azul. E aí eu usei esse daqui do cantinho, ó. Porque se eu viesse com os verdes... Com esses verdes aqui, ó. Eles iam puxar muito pro amarelo. E eu quero ir pro roxo, não pro amarelo. Então, com o mesmo pincel, eu vou depositar esse verdinho água em volta do verde escuro. Gente, eu fui colocar o azul perto do verde. E aquela sombra verde água clarinha que a gente tinha colocado, ela não deixou... Ela deixou um buraco, sabe? Então, o que eu fiz? Eu tirei a parte da... Eu deixei ela só pra lá de fora, tá vendo? Então, eu tirei toda a cintilante verde água daqui e vou voltar refazendo essa parte do verde, tá? Já volto. Aí, pra fazer a transição do verde pro azul, eu vou usar o verde água opaco. Então, eu vou vim com esse verde água depois do verde e depois eu vim com esse azul depois do verde água. Ai, gente, que medo de parecer um soco no olho. Eu vou colocar o roxo já no canto, porque se eu for vindo com azul, 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 não vai sobrar espaço pro roxo. Então, eu vou colocar o roxo pra depois emendar ali no meio azul, tá? Eu vou usar o roxo mais escuro, que é esse aqui. E também vou só depositar aqui no cantinho. E aí, o azul mais esperto do roxo que eu tenho é esse aqui, ó, que é o azul mais escuro da fileira. E vou unir o roxo com o azul. Vocês viram que eu fiz tudo com o meu pincel, né? Aí, eu vou trabalhar na transição, vindo com o azul anterior em cima do azul mais escuro. E vindo com o azul escuro em cima do roxo e o roxo em cima do azul escuro. Aí, eu vou pegar um roxo clarinho, um lilásinho assim, ó, e vou começar a esfumar a borda desse roxo, ó. Só que, não é porque meu pincel tá sujo, mas, eu não sei, vai abrindo pra azul essa borda. Não sei por quê. E vou subir ali no azul também. Com o pó compacto, então, vou dar acabamento na borda, pra ficar mais esfumadinho. Tá bonito, né? Nossa! Nem dá vontade de colocar os brilhos. Estava eu aqui editando o vídeo, vi que perdi, não sei, não gravou a parte que eu coloquei os brilhinhos por cima da maquiagem. Então, vou mostrar pra vocês o que eu coloquei, tá? Na parte interna do roxinho, então, por cima, eu coloquei o branco furtacorda Contém 1g, que ele ilumina pro roxinho. Na parte azul, eu coloquei essa sombra aqui, linda da paleta, eu amo essa sombra, gente, ela é muito bonita, muito brilhosa. E na parte externa, por cima do verde, eu coloquei esse Galáxia Esmeralda também, da Contém 1g, que é tipo um verde militar. Uma dica super valiosa, não passe produtos vencidos dentro dos olhos, tá? Só uma dica, assim, sabe? Que, né, ó, passei esse batom super vencido. Ele venceu? Ah, não, tá aqui super não, em 2019. O preto da Bruna Tavares é o cisne negro. Eu vou passar, porque eu não tinha lápis antigo aqui, então, eu vou pegar e vou passar só por fora agora. Entendeu, galera? Só por fora. Eu vim esfumando. E, gente, o mesmo degradê que eu fiz em cima, eu vou fazer embaixo, selando esse batom preto. Então, eu vim com o verde... O azul, eu já vou vim com aquela sombra brilhosa, tá? Cara, que linda. Ai, eu amo essa sombra. Quando eu comecei a maquiar, eu lembro que eu fazia muito essa linha d'água de baixo com ela, sabe? Azul. E o roxo. E, é claro, com o glitter roxo. Ai, que lindo! Lindo! Vou dar uma esfumadinha na borda, pra não ficar tão rígido. Ai, que pena que essa maquiagem ficou tão bonita numa iluminação tão ruim e num estado de espírito tão ruim que eu tô também. Gente, eu vou fazer um vídeo consertando essa lágrima aqui. Já vou aproveitar e fazer um vídeo de conserto de lágrima. Então, eu já volto com esse olho pronto. Olhos consertados, vamos ver os batons que tem aqui e ver qual que combina. Eu acho que a maioria vai combinar, porque... Porque os que menos saem são os nudes feios, sabe? Os rosas, assim, que acabam logo, não são tão antigos. Então, eu tenho o Rubiu da MAC, porque ele é mate e embala. Então, é muito ruim de passar em cliente. E eu acho que vou parecer uma palhaça se eu passar esse vermelho hoje. E aí, tenho esses outros... Ai, enfiei o dedo na sombra amarela. Oh, meu Deus! E aí, tenho esses outros mais nudes, ó. Tem esse daqui da Vult, que é o 14, que é super famoso. Tenho o Gloss, da Bruna Tavares, que é velhinho também. Esse daqui da Eudora. Esse tem data de validade. 2018, venceu. Bonito esse marronzão, né? Esse da Vult, não tem data de validade, gente. Mas tá bem vencido. Aí, eu tenho esse glitter da... Mais vaidosa, não sei. Esse venceu em 2020. Tenho esse Pausa para Feminist, daqui é na cor Conto de Fadas. Esse venceu em 2020 também, mas acho muito sem graça. Eu vou fazer um degradê desse marrom com esse no centro. E vou passar esse Gloss por cima. E vou passar esse Gloss por cima. Eu queria só agradecer quem ficou aqui conversando comigo. Já, assim, não tô me sentindo melhor, só tô me sentindo mais bonita. O que vocês acharam desse batom? Achei super anos, sei lá, 80. Que usava um batom super escuro com um brilho em cima. Achei super antigo, não é? Gente, o olho está impecável de lindo. Não, muito lindo. Parece olho de maquiagem de workshop, sabe? Normalmente o maquiador faz esses tipos de olhos nos workshops. Mas eu tô aqui há duas horas já. Então, assim, é uma make meio inviável pra se fazer em atendimento. Não vai ficar com esse acabamento. Mas muito bonito. A base, gente, não sei. Ela já deu uma marcada aqui. Não sei. Não sei se eu tinha que diluir ela. Mas, assim, lindo. Lindo, lindo, lindo. Ah, o rímel foi esse Big Lash da Bruna Tavares. Ele vai vencer só ano que vem. Mas é o mais antiguinho que eu tenho aqui. Eu amo esse rímel, gente. Aqui ele acabou já. Não tem mais nada aqui dentro. Mas eu amo o aplicador dele. Amo. Amo. E ele me dá um volume muito bonito. Talvez eu compre um. Compre outro, na verdade. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. Se você gosta de vídeo mais conversado, assim. Se você gosta de vídeo de make, tutorial, assim. Deixa aqui nos comentários pra mim. Porque, tipo, a maior parte dos views do meu canal são de resenha, são de dicas e não de tutorial. Mas se você gosta, deixa o like. Por favor. Que vai falar. Acho que é isso. Eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau. Tchau.